Não, não é de desespero não. Cuidado, foi esse peito de macarrinha aí. Aí, assim, aí. Agora vamos empurrar. Seleza, Fernanda! Seleza, Fernanda! Você fez a requestar de onde a justiça? Ah! Você fez a requestar de onde a justiça? Ah! Ah, sim! Aquele chupão! Que é assim! Fez aquele barrão. E se pisava de botina a botina de cabelo. Estão aí, ó. Tudo passando no mundo. Tudo sozinhos. Mas, ó. Nem os irmãozinhos dela. Então, tudo difícil. Até a cachaça e eu protegi. E o Fernanda? O Fernanda, o carro se apontou. Estava lá. Estava aqui. Mas, está sozinho. Como sozinho? Perfeito! Dizem que o Zé tem que for previdor a colher toda? De nada! Diziam que sim. Mas, tudo, tudo tremendo. Ficou. Ótimo! Ficou. 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 Ficou.